Temos aqui uma calibre 12 automática, quatro fuzis 5.56, quatro pistolas bloc, um revólver calibre 22, bastante munição, dinheiro, cocaína, crack, carregadores, vários carregadores. Essa prisão foi feita agora pela Brigada Militar aqui de São Borja, através de informações levantadas pelo setor de inteligência, e chegou-se até esse endereço aqui, sendo feita essa prisão. É, prisão de dois indivíduos, né, que estavam nessa residência aqui com esse material, mais um veículo furtado, né, mais um veículo furtado. Essa prisão feita pela Brigada Militar de São Borja.